Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e já te informo que na descrição do vídeo você encontrará a bibliografia que apresenta as fontes que ancoram o conteúdo deste vídeo. Também te falo que você encontrará mais conteúdo produzido por mim tanto na playlist do canal como no meu blog, cujo link eu vou deixar bem no início da descrição do vídeo. E pra você, que já é membro do canal, espere que tenha tido uma boa semana. Pra todo mundo, um grande abraço. Me siga no Insta, me acompanhe no Face e se liga no dia 20 de outubro, quando meu livro, A Saga Humana, será lançado. Já tá chegando, hein? Sem mais delongas, vamos logo pro nosso vídeo da semana. A história das religiões teve início com o surgimento do xamanismo, ainda nos tempos da revolução cognitiva. Na sequência dos fatos, enrompeu a astro-religião, junto com o surgimento de Gobekli Tepe, cujos padrões religiosos prevaleceram durante todo o Neolítico. Na sequência dos fatos, brotaram as religiões politeístas da Idade dos Metais, as quais predominaram nas regiões civilizadas durante todo o Calcolítico e a Idade do Bronze. Então, já por volta de 1500 A.S.C., as tradições abrahâmicas e védicas viram brotar as primeiras religiões do seu tronco. Um pouco mais tarde, já no século VI A.S.C., eclodiu uma geração de novas religiões e sistemas doutrinários e filosóficos. No alvorecer da nossa era, o mundo estava, enfim, pronto para acolher o florescimento das duas maiores religiões do nosso tempo, o cristianismo e o islamismo. Em algum momento próximo ao ano 1 da Era Comum, numa região onde hoje se encontram territórios disputados por palestinos e israelenses, nasceu Jesus Cristo. Foi quando a história do cristianismo teve início. Nessa época, Roma dominava grande parte do mundo civilizado, onde as religiões politeístas da Idade dos Metais ainda eram predominantes. Nos primeiros tempos da Era Cristã, o cristianismo era apenas uma seita dentro da religião judaica. Nessa época, ser cristão era uma decisão arriscada. Por motivo de ordens religiosas e políticas, os cristãos eram frequentemente perseguidos e hostilizados. Mas nas primeiras décadas do século IV, o Império Romano se encontrava em meio a um período tumultuado, envolto por uma série de conflitos entre diversas facções imperiais, envolvendo co-imperadores e usurpadores. De forma que, no ano 324, o imperador Constantino, estabelecido em Roma, derrubou o co-imperador da porção oriental, o pagão Licínio, o qual havia expulsado os funcionários cristãos da sua corte. Com Licínio vencido, Constantino reunificou o poder dentro do Império Romano e superou o período de turbulências. Os cristãos já eram numerosos e figuravam como uma importante base de apoio para o imperador, mas eles eram desunidos e divididos sob muitos aspectos, o que lhes conferia uma fragilidade enquanto grupo de apoio ao seu reinado, dada a sua falta de unidade. Nesse sentido, Constantino via necessidade de unificar a igreja cristã, pois, com o fim das divergências, o seu reinado seria fortalecido. Dentro desse amplo contexto, Constantino, que havia pacificado o vasto Império Romano, convocou o Conselho de Niceia. Este foi o primeiro concílio da igreja cristã, o qual reuniu os bispos cristãos no grande centro urbano de Niceia, no ano de 325, ano seguinte à queda de Licínio. Constantino organizou o concílio e os moldes do Senado Romano e o presidiu, embora não tenha votado. Foram convidados todos os 1.800 bispos da igreja cristã dentro dos limites do Império, sendo cerca de 1.000 da região oriental e 800 da região ocidental, embora o efetivo número de participantes tenha sido de apenas 318 bispos. Representantes vieram de todas as regiões do Império Romano, incluindo regiões tão distantes como a Bretanha e Alexandria. Eles tiveram sua viagem de ida e volta a Niceia, bem como as despesas de estadia custeadas pelo Império. Mas o fato é que o concílio de Niceia deu uma forma unificada às diferentes igrejas cristãs, uma vez que foram obtidos consensos que envolviam a definição de aspectos técnicos da Cristologia e da doutrina cristã. O cristianismo alcançou um novo patamar durante as décadas que se seguiram, quando, no ano de 380, o imperador Teodósio tomou a decisão de fazer do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Com isso, a religião cristã ganhou projeção dentro da extensa área do Império Romano. Mas logo na sequência, já por volta do ano 400, o Império Romano começou a rachar em virtude das dificuldades encontradas para manter-se unificado. Essas dificuldades eram frutos da desarmonia causada pela assimilação de novos imigrantes e pelo desgaste causado pelo esforço em repelir as tentativas de incursões de povos bárbaros assentados nas fronteiras do território romano. Dentro desse contexto, o Império Romano encontrou oficialmente o seu fim no ano de 476, evento que marca a transição entre os períodos da Idade Antiga para a Idade Média. Contudo, a porção oriental do Império Romano manteve-se intacta, forte, firme e unida. Sua capital, a cidade de Constantinopla, atual Istambul, que havia sido construída pelo Imperador Constantino, foi mantida como sede do poder do Império Remanescente, o Império Bizantino. A partir desse ponto da história, o Império Bizantino tornou-se o guardião da língua e dos costumes gregos, os quais haviam sido fundidos aos padrões da religião cristã. Durante a sequência dos séculos que se seguiram, o Império Bizantino figuraria como a região mais próspera, rica e civilizada de toda a cristandade. Por outro lado, o antigo território do Império Romano Ocidental se fragmentaria em atrasados territórios agrícolas menores, os quais manteriam a influência da cultura e da língua latina, cujos elementos se fundiriam com a língua e os costumes dos povos bárbaros invasores. Dentro desse ambiente, populações bárbaras, a Igreja Cristã e alguns nobres do antigo Império Romano Ocidental tomariam parte no processo de formação civilizacional que se iniciava na Europa Ocidental. Foi nessa época, por volta do ano 500, que a Europa testemunhou a formação das línguas grega, persa, polonesa, búlgara, servo-croata, tcheca e russa. Enquanto isso, o Império Bizantino se empenhava na recuperação dos territórios do antigo Império Romano Ocidental, os quais haviam sido perdidos nas décadas anteriores. Já ao fim do século VI, o Império Bizantino havia conseguido recuperar boa parte do antigo território ocidental. Enquanto o Império Bizantino se consolidava, no distante Japão, o tronco das religiões orientais testemunhava o surgimento do Shintoísmo, uma antiga tradição espiritual e histórica japonesa, cujas práticas estavam sendo codificadas por volta do ano 600. Suas escrituras sagradas instituíam a família imperial como alicerce da cultura japonesa, dada a sua condição de descendência direta de uma genealogia ligada aos deuses. E a partir da região da Índia, o Budismo, nascido do Hinduísmo, se expandia em direção ao Oriente. Ao mesmo tempo, o Cristianismo, surgido do Judaísmo, se difundia nas terras de todo o antigo Império Romano. As antigas religiões politeístas definhavam, na medida em que as religiões surgidas nos últimos tempos avançavam. Mas essas novas religiões ainda conservavam os antigos padrões religiosos, os quais haviam sido mantidos por meio dos processos de sincretismo religioso, que os conectavam aos antigos valores arquetipais vistos pela primeira vez em Gobekli Tepe. Nesse sentido, as religiões dos troncos mais novos apresentam padrões semelhantes, os quais haviam sido legados das religiões dos troncos mais antigos. Se a tradição grega incorporava os gigantes Titãs, a tradição védica introduzia os gigantes Daítias, da mesma forma que a tradição abrahâmica introduzia os gigantes Néfilins. E se na tradição grega o deus Cronos já se dividia na trindade, Zeus, Poseidon e Hades, as tradições abrahâmicas e védicas também incorporavam sua própria trindade divina. Pai, Filho e Espírito Santo no cristianismo e Brahma, Shiva e Vishnu no hinduísmo. Mas, se Poseidon se associava ao domínio dos mares, os avatares hindu e cristão de Krishna e Cristo representavam a encarnação dos progressistas valores arquetipais associados ao deus Sol. E esse é o motivo pelo qual Krishna e Cristo, cujas pronúncias são muito parecidas, nasceram de uma virgem no dia 25 de dezembro e terem tido seus nascimentos anunciados por uma estrela, terem feito milagres em vidas e, por fim, terem ressuscitado no terceiro dia após a sua morte. A Idade Média estava só começando numa época em que a antiga geração de religiões politeístas cedia espaço para uma nova geração de religiões abrahâmicas, védicas e orientais. Dentro desse contexto, nasceu Maomé no ano de 571 na cidade de Meca. Seu pai veio a falecer pouco tempo depois do nascimento e sua mãe quando ele tinha seis anos de idade. Maomé, então, passou a ser criado pelo seu avô paterno, cujos filhos, seus tios, tinham idades próximas a de Maomé e eram frutos de um casamento tardio. Dois anos mais tarde, seu avô também faleceu e Maomé passou a viver com o tio Rabu Talib e, durante a adolescência, ele passou a acompanhá-lo em expedições comerciais à Síria. A Península Arábica era uma região árida e vulcânica, de forma que a agricultura era uma atividade pouco praticada. é certo perto dos oásis e das nascentes. A paisagem era pontilhada por povoações, sendo que as duas mais destacadas eram Iatrebe, atual Medina, e Meca. Iatrebe era uma vila com forte inclinação agrícola, enquanto Meca, desprovida de recursos naturais, figurava como um importante centro comercial para as diversas tribos da região. Iatrebe abrigava um santuário conhecido como Caaba, que significa cubo, onde se encontrava uma pedra negra, possivelmente um meteorito, e uma grande quantidade de ídolos representando deuses e deusas. Entre eles, havia a de um antigo deus semítico de nome Rubal, que se associava ao antigo deus semita Baal. Mas uma parcela dos habitantes de Meca, cidade natal de Maomé, se afastava tanto dos cultos pagãos, quanto dos cultos monoteístas, judeus e cristãos. E veneravam ao deus único de Abraão, a quem eles atribuíam a fundação da Caaba, em Iatrebe. Em 595, Maomé conheceu uma rica viúva, que na época tinha 40 anos de idade, e com a qual ele veio a se casar. Juntos, eles tiveram dois filhos homens, que faleceram ainda na infância, e quatro filhas mulheres. Sua esposa, Khadija, de orientação judaico-cristã, teria exercido influência sobre Maomé, de tal forma que ele mais tarde viria a fundar o islamismo. No início de suas pregações, Maomé declarava que o judaísmo e o cristianismo deveriam ser protegidos, de forma que ele havia sido enviado por Deus para restaurar os ensinamentos originais dessas religiões, os quais haviam sido esquecidos ou corrompidos. Mas o fato é que Maomé tornou-se cada vez mais hostil para com os judeus, na medida em que foi percebendo a presença de diferenças irreconciliáveis entre o judaísmo e as suas próprias ideias religiosas. Khadija veio a falecer em 619 e, em 622, Maomé se viu obrigado a abandonar Meca, em função do agravamento das suas convicções, que afrontavam parte da população local, oportunidade na qual ele se mudou para Iatreve. Ali, Maomé tornou-se chefe da primeira comunidade muçulmana, com a qual ele empreendeu uma sequência de batalhas contra os habitantes de Meca, sua antiga cidade, e alcançou a vitória. A organização militar criada por Maomé durante as batalhas contra os habitantes de Meca foi posteriormente usada para subjulgar as tribos da Península Arábica. Então, em 632, Maomé veio a falecer sem nomear um sucessor aos 61 anos de idade e legou a unificação de praticamente toda a Península Arábica sob a ege de uma nova religião, o islamismo. Com a morte de Maomé, teve início um processo de disputa pela sucessão na liderança do islamismo. Foi quando surgiram as correntes dos chiitas e dos sunitas, que divergiam sobre a sucessão de Maomé. O século VII foi marcado pela ascensão do islamismo, a qual se deu por meio da união política e militar dos povos árabes unificados, que até então haviam assumido um papel apenas coadjuvante ao longo da história. Nesse sentido, a manutenção das reconquistas de territórios obtidas pelo Império Bizantino não durou muito tempo, uma vez que as regiões recuperadas rapidamente caíram diante do avanço islâmico. Ao longo do século VII, os árabes dominaram Damasco em 635, Jerusalém em 638 e Alexandria em 640. Em 711, foi a vez da Península Ibérica cair perante o domínio árabe, cujo avanço recebeu apoio dos judeus, de forma que, em 714, praticamente toda a península já se encontrava sob domínio muçulmano. Em 720, os muçulmanos ultrapassaram a cordilheira dos Pirineus e atingiram regiões europeias localizadas além da Península Ibérica, onde foram contidos pelos francos merovíngios. Enquanto isso, nas regiões orientais, entre os anos 711 e 713, os árabes avançaram sobre a região do Afeganistão e da Índia, quando dominaram as populações budistas e hindus. Em todas essas regiões dominadas pelos muçulmanos, uma parte da população se converteu por vontade própria ao islamismo, dado que havia tolerância com as demais religiões. Dessa forma, o século VIII foi um período no qual a incipiente civilização cristã do centro da Europa se viu encurralada a oeste pelos muçulmanos, a leste pelos árabes magiares e a norte pelos bárbaros vikings. Ao sul, pontos estratégicos do mar Mediterrâneo foram ocupados pelos muçulmanos, o que reduziu drasticamente as possibilidades de contato marítimo entre os povos cristãos. Esse cenário obrigou o centro europeu cristão a adotar uma estrutura social militarizada na qual as necessidades defensivas organizavam as populações em comunidades fechadas e autossuficientes. Foi a partir dessa época, já por volta do ano 800, que as línguas do tronco românico começaram a surgir no continente europeu, entre elas o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno, entre outras. O feudalismo, surgido na Europa logo na sequência da queda de Roma, se fortalecia. E na frente oriental, na medida em que cristãos bizantinos e muçulmanos árabes expandiam seus territórios, eventualmente, eles acabavam entrando em conflito. Dentro desse contexto, o Papa, como líder da cristandade ocidental, estabeleceu uma aliança com o reino franco, na intenção de enfraquecer enraquecer o avanço dos muçulmanos e dos reinos bárbaros pagãos. Foi quando surgiu a figura de Carlos Magno, o pai da Europa, segundo alguns autores. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo da semana, espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo ou se ficou com alguma dúvida, diga aí nos comentários. E se liga aí no dia 20 de outubro, quando a Saga Humana, o meu livro, será lançado. Já está chegando. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva e engrosse você também as fileiras dos membros deste canal. Me siga no Insta, me acompanhe no Face, acesse o meu blog, compartilhe esse vídeo e certifique-se de ter deixado o seu like. Então é isso, galera. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.